Jornalismo notícia direto aqui do Tivoli Shopping, aqui no Coworking da FAN, juntamente agora com a Elaine, ela que é gerente de marketing e negócios, é isso? Isso aí. Tudo bem, tranquila? Estou bem, obrigada por terem vindo, fico muito feliz com a presença da Notícia FM. Tá legal, a gente fica contente também, já somos parceiros há tanto tempo, né? Fez um ano o Coworking? Fez um ano, em fevereiro do ano passado a gente estava inaugurando o espaço, juntamente, posteriormente o Coco Bambu inaugurou aqui, né? Foi um espaço que trouxe tanto para a comunidade que frequenta aqui o shopping, quanto pessoas de fora conseguirem fazer entrevista, descansar, conversar, reuniões de negócios. Acho que o Coworking trouxe um espaço para o pessoal, uma liberdade para o pessoal conseguir trabalhar fora do ambiente de trabalho, né? Fora da loja, do contexto de loja, isso é muito bacana. Olha que legal, né? Um ano, você pode contar para a gente mais ou menos as empresas, as pessoas, as reuniões que aconteceram por aqui? Olha, é bem curioso. Falar das empresas que passaram por aqui é difícil, porque o shopping, ele movimenta tanto Santa Bárbara, quanto a Americana e a região toda, né? É um shopping muito presente e também está há mais de duas décadas aqui. Mas, curiosamente, acho que é até legal compartilhar, hoje a gente estava montando o espaço e a gente chegou aqui e já tinha um pessoal que era da Vivo, a própria loja aqui do shopping, e eles estavam fazendo uma reunião. Então, assim, os lojistas, tanto do shopping, quanto as pessoas que o frequentam, já veem o espaço como um lugar para realmente fazer reunião, descontrair, sair fora daquele ambiente mais pesado de trabalho, né? E conseguir estar aqui com mais harmonia e tranquilidade. E o legal da funk, ela faz parte não só da cidade americana, mas das cidades aqui da nossa região, né? Sim, hoje a gente tem alunos nas mais de 17 cidades da microrregião, tirando Campinas. A gente tem alunos de Campinas também, mas não é o nosso principal. A gente tem alunos de Sumaré, Novo Odessa, Perascaba, Cosmópolis, Limeira e por aí vai. É uma variedade gigante. A FAN se consolida agora, né? 24 anos, a gente faz agora em 2023. A gente está com o vestibular aberto. A gente fica feliz porque a gente tem alunos entrantes hoje, são mais de 1.500 alunos que estão iniciando a faculdade agora, então a gente fica feliz porque eles estão iniciando um sonho, né? Na faculdade. Hoje a faculdade tem mais de 5.000 alunos. Então, a gente fica feliz de fazer parte desse início da carreira de muitos jovens. Tá certo. Obrigado pela entrevista, né? E uma boa noite para todo mundo, já que tem mais uma exposição acontecendo por aqui. E depois também o pessoal continua conversando, batendo papo, enfim. É um entrosamento entre as cidades de Americana, Santa Bárbara e tanta gente que está por aqui, né? Isso aí. Que vocês aproveitem o espaço hoje, a exposição, e que o espaço co-work possa fazer parte de todos que assistem também e ouvem a Notícia FM. Obrigado. Obrigada. Para o Jornalismo Notícia, Edinho Agrão.